O que é a terra explorando sem medo Aquele mesmo que me faz parte Por aquilo que eu sempre devia Por eu roubando a vida recente Pra fazer de vez, cascar o tempo que vem Combinado em loucas abundâncias Voltei com a força destinada a mudar Procurando alguém que saiba amar E com seu Deus passar em cima E com seu Deus passar em casa E com seu Deus passar em cima E com seu Deus passar em cima E com seu Deus passar em cima Aqui na terra já se foi meu tempo Que não já tem o que precisa aprender Explorar a vida sem querer ver Colir a guerra sem a falta de ser E que a terra não morre E que nem pode escapar Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal